Fazer um bolo é mais que misturar ingredientes. Fazer um bolo pode ser um abraço. Fazer um bolo pode ser um pedido de desculpas. Fazer um bolo pode ser uma comemoração. A Doutor Otiker tem tudo para o seu bolo. Mas quem deixa ele único é você. Doutor Otiker. Único. Como seu bolo.